Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje eu vou abordar novamente a repatriação de recursos não declarados no exterior. Existem dois pontos muito importantes para serem frisados. Os bancos do exterior estão efetivamente obrigados a devolver os recursos para os correntistas. E aqui no Brasil a nossa legislação dá até 31 de outubro para que todos os contribuintes possam regularizar. Então nós temos uma situação internacional onde os bancos estão obrigando o nosso correntista a declarar os recursos, a acertar os recursos e a oportunidade fiscal que está sendo oferecida pelo nosso governo. A obtenção dos documentos tem demorado mais, segundo a nossa experiência em São Paulo. Portanto, o que eu sugiro é que se comece a trabalhar imediatamente, porque é uma boa oportunidade por um lado fiscal no Brasil e um acerto da situação bancária no exterior. Uma boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí